Onde eu nasci Onde eu nasci Onde eu nasci A comunidade da Maré É um lugar difícil, extremamente difícil De se trabalhar Hoje nós fretamos 22 ônibus Pra estar aqui conosco E houve um conflito Na região da Nova Holanda Então 6 ônibus Que a gente fretou foram embora Vazios, porque as pessoas não conseguiram sair Isso é triste E eu peço a cada um de vocês Deixe que a paz passe por nós E chegue até a Maré Eu queria chamar agora ao palco A Orquestra Maré do Amanhã Hoje vai ser bem complicado Bem complicado Mais uma vez Quatro pessoas não puderam vir Hoje, teoricamente, não está tendo conflito Mas a família proibiu de vir pra cá A questão de facção E tal E hoje eu estou bem mais preocupado ainda Porque a primeira música A gente vai tocar aqui fora Não sei como é que vai ser Torcer pra dar tudo bem Pra dar tudo certo Aqui, teoricamente, é bem pior Do que a da última semana É bem mais complexo Vamos ver aqui o que dá Eu já vi que o pé que você não dá certo Eu estou sentindo falta de você lá Um novo machado É meio irrompido Dizer que o mundo clássico O mundo tão elegante Na Maré Tem horas que é violento demais E acaba atrapalhando Tanto no seu estudo Quanto na dedicação sua De ir pra ensaiar Que atrapalha Você ter medo de levar uma bala perdida De, sei lá, acontecer qualquer tipo de violência Você está no caminho do seu estudo, sabe? É complicado de fazer um trabalho progredir Quando você tem tanto Tanto empecilho, sabe? A todo momento Que, assim Eu lembro até de semana dessas Duas semanas Três no máximo Atrás Que eu estava na minha sala de aula Com os meus alunos Na Orquestra Mirim Do Bartolomeu E Do nada batem na nossa porta E falam Professores Vocês têm que sair da sala Porque O caveirão da Polícia Militar Está passando aqui na frente E eles estavam distribuindo tiros Pelo caminho onde estavam passando Então é bom não ficar ninguém na sala E aí quando eu saio da sala É uma cena Onde tem 200 crianças, sabe? Sentadas no corredor Acuadas Entre crianças e professores Acuados, sabe? E eu fiquei Nervoso Porque Eu queria Continuar Ensaiando Tipo, é Tocar a coisa que eu mais gosto de fazer E eu fico muito Fico com muita raiva Quando eu sou interrompido Eu queria continuar tocando Isso me deixa Com raiva E Eu já nem Nem entro Em desespero Não fico impondo Isso é chato de pensar Mas É A gente já acostumou Não tem como falar Que não acostumou Você acha que você vai estar preparado Pro helicóptero da polícia Dando rasante Em cima do colégio Mas Você não tá Você acha que Ah não Quando acontecer tal coisa Eu vou me abaixar Mas não, sabe? Tipo, você não tem controle Sobre o seu corpo Você não tem controle Sobre aquilo E Pensar que eles Passam isso quase todos os dias Você escuta Tipo Um cara Sei lá Testando uma arma nova Do lado da tua casa Ou você acorda E tem Marca de tiro na tua porta Eu converso muito com o David Que é violinista Lá na orquestra Ele tem amigos Do jardim de infância Que morreram Ele sai listando Os amigos dele Que morreram Ou que estão presos Ou que estão no tráfico Sei lá O que aconteceu E eu não lembro De um amigo meu Que morreu É uma vida Realmente Uma vida que se perde Eu costumo dizer Quando eu faço Concertos E eu falo Nos Concertos Que esses meninos Pra mim São heróis Fazer música Morando na zona sul Do Rio de Janeiro Estudando Nos melhores colégios Nas melhores Academias de música É fácil Você fazer música Ao som De submetralhadora De AK-47 De fuzil É complicado Eles fazem a arte Mais linda Num ambiente Mais Podre E problemático Do mundo A gente que está lá dentro A gente que convive lá dentro Sabe Hoje Isso é estatístico A cada dez aulas Que a gente programava Quatro a gente não dava Você tenta estudar De um jeito Aí tem milhões de coisas A gente está atrapalhando Entendi no ensaio Tem uma festa No colégio Ou tem alguma coisa Aí para um carro de som Perto da Do local Aí teve um dia Que do nada Do nada Começou o tiroteio A gente estava tocando Uma música Não lembro Não lembro qual é Mas vamos supor Que é a nossa Sinfonia de Beethoven Aí a gente estava tocando lá E do nada O tiro começou A fazer o andamento Junto com a gente Entendeu? Começou o andamento Junto com a gente Eu falei O que que está acontecendo Cara Tudo Tudo coisa Tipo E cada vez Me chegando mais perto Então a gente ia tocando E ia baixando Depois tem uma hora Que a gente não parou O Felipe O maestro Ele sumiu da vista Ali Ele estava sentado Na minha frente Ele sumiu Quando eu falei O Felipe O Felipe está de barra da mesa No chão No canto A gente não sabia mais O que fazer Eu não sei se eu Ficava preocupado Com o carro do tiroteio Ou se a gente ria Com o carro do Felipe Cara A gente já passou Assim Muita coisa A caminho de apresentação Voltando de apresentação Então Literalmente A gente só vai sentir seguro Mesmo assim Quando você sai Da área de risco Então Já teve algumas apresentações Que a gente teve que voltar Para o local da apresentação Porque estava tendo problema Já deixamos de ir Hoje mesmo Quatro integrantes Que não puderam vir Por conta da violência Então Só fica tranquilo mesmo Quando eu saio dessa região Eu brinco o tempo todo Eu acho que é até uma forma De ajudar Eles encaram até um pouco mais Com naturalidade São daqui Vivem aqui Mas Não dá para ser natural não Então assim Eu procuro brincar Para até me ajudar A esquecer Entendeu Mas a tensão Com relação à violência E tudo Só quando sai mesmo Infelizmente Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Eu só quero ser feliz Feliz, 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 feliz Eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Tivemos concertos marcantes Fora até da sala Fora do ambiente Da música erudita Como por exemplo O concerto para 15 mil pessoas Num parque Além disso Tivemos também um concerto Na Rocinha Na Rocinha O pessoal compareceu em massa A quadra de esportes da Rocinha Para assistir o concerto A Pro Música Foi bastante divulgado Os jornais deram até muitas fotografias E botaram manchetes A orquestra sobe o morro Música sinfônica para as favelas Etc, etc Mas um dos concertos Ou melhor A espécie de concerto Que mais me comove São justamente os concertos Que nós damos Nas escolas Por exemplo Nós reunimos 4 5 escolas do Estado E particulares Reunimos 3 mil A 5 mil alunos E fazemos as crianças Abraçarem o instrumento Experimentar pela primeira vez O instrumento E com isso nós descobrimos vocações E isto tudo nos traz Um retorno de satisfação De que realmente a música Faz parte da educação do povo E sem ela Nós temos uma educação castrada Nós temos uma cultura castrada Aplausos Aplausos Eu conheci muita coisa Por causa da orquestra Muita coisa A gente viajou muito A gente tocou em muitos lugares A gente fez muita coisa E eu conheci pessoas maravilhosas Eu não moro na Maré Mas eu criei uma convivência Tão grande com eles Que eu passei a ver o mundo Completamente diferente Eu sabia que as coisas Eram tão diferentes Mas eram mais difíceis Para quem morava na comunidade E assim Eu só presenciando esse momento Que eu Estando lá no dia a dia deles Que eu realmente pude ver isso Então assim Minha visão de mundo Mudou completamente Completamente Eu não Assim Eu nunca fui de família rica Mas eu me vi muito privilegiado Sabe Depois de conviver com os garotos Eu acho que depois do que nós passamos essa semana Encerrar a semana Com um tipo de concerto desse Vem só acalentar a nossa alma Porque talvez as pessoas pensem Que na comunidade Só tem coisa ruim E nós estamos aqui A orquestra aqui Para provar Que através da educação Da música De projetos sociais Dá certo E eu tenho certeza Que assim como na vida de vocês aconteceu Na vida de muitas E muitas crianças também Vão acontecer Mais uma salva de palmas Gente Foi muito importante pra mim Sabe É Porque tudo que eu imaginava um dia fazer Eu meio que já fiz E Sei lá cara Estou em 20 anos só Sabe O que ainda é possível fazer Eu sou violinista E as vezes eu faço uns bicos ali na percussão Sempre que preciso assim de percussionista Sou eu e Vinicius que fazemos Eu entrei há sete anos atrás Seis, sete anos atrás Mais ou menos por aí Minha ideia era ficar juntos com meus amigos Porque eu não fazia muita coisa em casa E aí eu fui Até que lá pela terceira, quarta semana que eu ia Repararam minha presença lá E aí chegaram em mim e perguntaram Você não quer fazer parte? Não Eu falei Eu quero Você quer tocar? Eu quero violino Ah, serve outra coisa? Não Eu queria violino mesmo Então você espera até o ano que vem? Posso esperar Ah, mas aproveita que você está aqui E toca a percussão pra gente Que a gente está precisando E aí eu passei o primeiro ano da orquestra tocando prato Cara, eu era o pratista da orquestra A gente tinha um concerto de, sei lá, 20 minutos E eu fazia uma participação, uma música Que era o prato Eu acho que cada um tem a sua dificuldade No violoncelo pra mim A questão dos dedos, assim, dói No início da orquestra, né Na primeira prova que nós tivemos Eu chorei, chorei pro meu irmão Dizendo que eu ia sair do projeto Porque era muito difícil E eu olho pra aquela música hoje E, sabe, não é difícil Mas eu pensei em sair do projeto Depois da primeira prova E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo Ao longo do tempo, né Que nada é impossível Eu sempre falo isso Que foi o que eu mais aprendi no projeto Foi esse posso Eu posso, eu posso tudo E eles deixam isso bem claro pra gente, sabe É engraçado Eu não sou muito de ficar nervoso pra tocar Então A gente tocou no municipal de novo agora A gente tinha tocado uma outra vez Mas tinha sido com A gente basicamente abriu o concerto pra Pra um outro grupo Agora que a gente tocou no municipal Que era um concerto unicamente nosso E não tinha mais nada pra ser feito Ou a gente ia dar certo Ou não ia dar certo Eu achava que não ia encher Eu achava que não ia ter ninguém E que a gente ia tocar pra cinco pessoas E aí quando eu cheguei no camarim Que eu olhei pra baixo E tinha uma fila Passando por trás do municipal A fila tava chegando quase no metrô da Carioca Eu fiquei muito emocionado Eu, tipo, chorei Foi muito bonito, sabe Ver que as pessoas tavam ali pra gente As pessoas tavam ali só pra ver a gente Não tinha Não tinha máscara nenhuma As pessoas tavam aprovando o que a gente fez ali Mãe, tá cheio aqui no shopping É, mas não é não Tô nervosa, tio Tô nervosa? Por quê? Porque tem mais de cem Mais de cem? Vai chorar o concerto todo Linda, o importante é tocar O importante é tocar, tá? Você chora, agora você toca Tô apaixonada, amiga, assim Cuidado pra não correr Não fiquem ansiosos Falar com vocês Igual falei com o Bartolomeu Não olhe pra plateia Porque tem gente pra caralho Michel Schreiber, nosso Spala Eu chamo ao palco agora O maestro Pra quem eu peço uma salva de palmas Felipe Koschen Eu chamo ao palco agora Eu chamo ao palco agora Não olhe pra plateia Não olhe pra plateia A CIDADE NO BRASIL Quando eu chego em um lugar como o Teatro Municipal, por exemplo, é surreal, porque é um teatro gigante, com ouro por toda parte, e não parece que é verdade quando eu toquei lá. Foi muito bom, mas quando eu volto é estranho. Esse é o futuro de vocês, então quando vocês olharem hoje o que eu quero ser na vida, não olhem mais para aquela gente que está lá não. Aquela gente que está lá pode ter muita coisa agora, mas daqui a pouco está morto e não tem mais nada. Vocês podem ter e ser sem precisar correr risco de morte. E quando vocês passarem para diante, é isso que as pessoas vão passar pela rua e vão olhar para vocês com orgulho. Eu quero ser que nem eles. É assim que a roda tem que funcionar. De modo que daqui a 10, 15 anos a gente tenha conseguido fazer a Maré ser um lugar de paz. Só assim que funciona. Não é com a polícia entrando, dando porrada em ninguém, chutando porra de ninguém. Não. É transformando a vida das pessoas lá dentro da comunidade. Na verdade, eu acho que nós somos o que o pai do Carlos queria fazer, sabe? Nós somos o produto disso, do sonho dele. E é muito bom você saber que alguém não virou as costas para a gente, né? E é outra, é uma visão totalmente diferente. Porque ele não virou as costas para cá, para a Maré, para outras comunidades em que ele fazia a questão de levar a música erudita, sabe? Nós somos a resposta. Nós somos a resposta à violência que ele sofreu a essa triste história. Mas não é só isso. Eu acho que a gente cresce ouvindo que tem Marés que vem para bem, né? E eu acho que... É difícil de se falar, né? Porque eu queria muito ter conhecido ele, o pai do Carlos, sabe? E isso... Cara, é muito difícil falar disso, sabe? Ninguém nunca me perguntou sobre isso, né? Ninguém nunca me perguntou sobre isso, né? Ninguém nunca me perguntou sobre isso, né? Eu não sei perguntar onde ela botou aquele quadro, entendeu? Que era um quadro que eu botei a batuta dele. O quadro do meu pai da batuta está onde? Quebrou, né? Ah, quebrou eu não sabia não. Só tem a foto. Quebrou aquele da batuta com... Quebrou, na mudança quebrou. Olha, ele estava pendurado aqui, na casa. Ah, o quadro... O que você está falando? Aquele quadro que tem a batuta atrás da foto dele. Ah, está aqui, amor. Está aí? Eu sei. Está na minha frente e eu nunca vejo. Ah, está aqui, olha. Deixa eu dar licença. Esse quadro eu fiz logo depois da morte dele, entendeu? A batuta que ele usou no último concerto, com a foto dele, que eu achei a foto mais legal. Nossa, que emoção. Vamos ver o que mais que tem aqui dele. Aqui, olha. Essa aqui é ele, na época do sequestro, com o meu irmão pequeno. Entendeu? Então, meu pai, na verdade, depois a gente soube a história, ele foi sequestrado às cinco e meia. Às seis horas, o corpo dele foi abandonado em São Cristóvão, foi jogado do carro para fora, e a pessoa que o sequestrou deixou o carro na maré. A única coisa que tinha certo na minha cabeça era havia sido um crime passional, um crime cometido com muito ódio, e a pessoa que o cometeira morava na maré. Isso ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, aqui dentro alguma coisa vai ter que mudar com isso. Eu tenho que fechar esse ciclo. Eu quero fechar esse ciclo lá. Por quê? Porque foi lá que encerraram esse sonho, com o sonho do meu pai de levar a cultura. É lá que eu vou fazê-lo ressuscitar. E é muito engraçado que eu me sinto em casa na maré, assim. Eu entro na maré com tranquilidade. Às vezes eu tenho medo de ir no centro da cidade do Rio, mas não tenho medo de ir na maré. Primeiro porque eu acredito que nada acontece por acaso. Ou seja, óbvio, começou um tiroteiro, eu não vou sair lá na rua. Gente, para, pelo menos eu não sou maluco. Mas eu sei que eles nunca vão querer acabar com uma coisa que está transformando a vida dos filhos deles. Porque nenhum traficante quer ver seu filho traficante. Não existe traficante que quer fazer o filho seguir a sua carreira. O filho traficante está na escola. O filho traficante está no ed que eu estou musicalizando. O filho traficante está na orquestra mirim que a gente está montando, nas orquestras mirim que a gente está montando. Porque eles não querem que os filhos deles sejam como eles. Então eles não vão atentar contra os próprios filhos. O que eu acho muito legal é que quando a gente começou a trabalhar na maré, eu falei para o Felipe, vamos capacitar os meninos do projeto, vamos ensiná-los a dar aula, a serem professores, e vamos colocar esses garotos dando aula para as criancinhas de 4, 5 anos. Esses meninos hoje recebem, o mínimo que eles recebem é uma bolsa de um salário mínimo. Quem dá aula, por exemplo, a Isadora, que dá aula em vários EDIs e tudo mais, chega a ganhar quase 2 mil reais por mês. Então eles já começam a comprar os seus próprios iPhones, aparecem na televisão, foram para Roma tocar para o Papa. Então você já começou a quebrar um paradigma dentro de uma comunidade muito importante. A queis garotos que são, garotos e garotos que são vindo do Rio de Janeiro e que eles sonaram as coisas da minha família. se você chama-se Marea do domani. Tocar para o Papa, por si só, foi uma experiência inenarrável, cara. Se eu não sei o que dizer de quando eu descobri que isso ia acontecer, quando aconteceu, de fato, indescritível, sabe? Acho que foi o momento de mais nervosismo da minha vida. Ao mesmo tempo que era o momento de mais nervosismo, era o momento de mais paz que eu tinha na minha vida. Quando acabou, cara, quando a gente beijou a mão do Papa, a gente viu o Santo Padre se despedindo, que desceu tudo ao mesmo tempo. Quando a gente olhou para o diretor, o Carlos Eduardo Prazeres, a gente olhou para ele e ele estava se debulhando em lágrimas. Pouca gente resistiu àquele momento. Pouca gente resistiu àquele momento. Era muita coisa ao mesmo tempo. Era muita coisa ao mesmo tempo. Foi surreal. Foi surreal. A Daniela Gal. A Daniela Gal. Amém. 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 Amém.